O Ovo de 64 completa hoje 50 anos. Penúltima reportagem da série mostra a censura dentro das universidades. Refressão afastou pensadores do meio acadêmico. Seminário em Porto Alegre debate formas de resistência ao regime. Construção civil abre cada vez mais espaço para o trabalho feminino. Boa tarde. Hoje o golpe militar de 64 completa 50 anos. Na quinta reportagem da série especial sobre o regime, vamos mostrar que o controle exercido dentro das universidades por censores afastou grandes pensadores e pesquisadores do meio acadêmico. Luiz Carlos Pinheiro Machado, por 12 anos, foi professor da Universidade do Rio Grande do Sul na Faculdade de Agronomia, até que começaram os anos de chumbo. Eu tinha uma atividade muito intensa, digamos assim. Em 1964, eu já tinha sido para mim de cinco turmas. A popularidade entre os alunos acabou chamando a atenção da reitoria e o professor virou alvo do regime militar. O critério foi assim, o critério que eles usaram foi assim. O professor que tinha popularidade na comunidade universitária não podia ficar. Após o golpe, houve uma determinação do MEC para que fossem criadas nas principais universidades comissões de investigação sumária para indicar quem eram os adversários do regime que deveriam ser afastados. O processo que culminava com a expulsão de professores, funcionários e alunos não era muito complexo. Bastava uma simples denúncia para que uma investigação fosse aberta. Os desligamentos eram sumários. Não havia condições efetivas de defesa para começo de conversa porque as acusações eram coisas muito vagas. Falou mal do exército, é amigo de comunistas. Segundo, porque as coisas que eram utilizadas como prova não permitiam, ou parte dessas coisas que eram utilizadas como prova não permitiam uma contra-argumentação. Documentos do DOPS. Documentos do DOPS que muitas vezes eram forjados ou formados através de processos como tortura mas que para a comissão valiam como prova irrefutável. Os processos administrativos, que muitas vezes diziam respeito a direitos dos servidores públicos, tinham regras extremamente autoritárias. Mesmo sem ligação nenhuma com as aulas que dava, o perfil político e ideológico do professor Pinheiro Machado contou muito para o seu processo de expurgo. Claro, eu tinha ligações, como eu tenho até hoje, com o Partido Comunista. Todo mundo sabia que eu era comunista, nunca neguei para ninguém. Eu saí da universidade por uma acusação política, para mim é uma honra. Em 1979, professores da URGS escreveram um livro denunciando os casos de expulsão que estavam acontecendo com outros colegas. Eles se inspiraram em uma outra obra, escrita por professores da Universidade de São Paulo, a USP, local onde os expurgos também eram registrados. Com medo de represálias, nenhum dos dois livros foi assinado. O controle do que acontecia no ambiente de estudo da URGS e o que era dito dentro das salas de aula foi feito de diferentes formas. Mas a fiscalização de professores, alunos e funcionários perdurou durante todo o regime ditatorial. Os registros apontam que somente nos anos de 64 e 69, 41 professores e 5 estudantes foram expulsos da universidade. Dá para falar em censura à educação superior, sim, de uma forma indireta. Então não é uma censura direta às ideias, mas àqueles que têm o potencial para disseminar certas ideias. A censura não ficava só dentro das salas. A ditadura limitou também o acesso à informação de toda a sociedade brasileira. Aqui a censura começou a apertar, começou a ficar cada vez mais restritiva, temas que não se podia abordar, personagens que não se podia falar. O trabalho dos jornalistas era fiscalizado de norte a sul do país. Antes de qualquer publicação, era preciso passar pelo crivo dos militares. Havia um sistema de malotes para mandar o material para Brasília, certo tipo de material que tinha que ser censurado em Brasília. Especialmente, eu acho, o material da área cultural. Edgar Vazquez fez parte de um grupo da Folha da Manhã, junto com Elmar, que conseguiu furar o bloqueio imposto pela censura. No traço do desenho, sua crítica e sua resistência. O humorista pode usar duplo sentido, pode usar de ironia, pode usar, entendeu? Ele pode disfarçar a mensagem dele de diversas maneiras. Então, fica mais difícil de censurar o humor. As ilustrações e charges o levaram duas vezes para a Polícia Federal para dar explicações. A polícia me seguia na rua, às vezes, me dava um toque. Na verdade, os caras queriam pegar no pé da imprensa, de qualquer maneira. E o personagem Rango, criado em 1970, foi o anti-herói que resumiu a miséria do país, vivendo do lixo e sobrevivendo ao veto dos censores militares. O controle sobre o que se pensava, fazia, produzia, tem reflexos nestes 50 anos. Foi um impacto muito grande. Foram muitas pessoas que saíram do país e que ficaram 10, 15 anos, em alguns casos, nunca voltaram. O que se tivessem ficado, seria um proporcionado ao país, à sociedade brasileira, um crescimento intelectual muito grande, enfim, que a gente não teve. O jornalista tem que dizer o que pensa. E depois arcar com a responsabilidade do que diz. E amanhã, a última reportagem da série vai mostrar a retomada da democracia com a garantia das liberdades individuais. E a importância de relembrar os anos de chumbo na sala de aula para que as novas gerações conheçam a história e não permitam que episódios como este se repetam no futuro do país. O regime militar instalado em 31 de março de 1964 no Brasil foi um dos períodos mais difíceis da história do país. Um seminário sobre o golpe reúne especialistas em Porto Alegre, para debater sobre as formas de contracultura, a resistência ao regime e as ditaduras do Cone Sul e o trabalho da Comissão da Verdade. No dia em que o golpe militar completa cinco décadas, a ONG Prodiversitas e outras entidades se unem para realizar o seminário 50 anos do golpe militar de 1964, Cultura, Democracia e Sociedade. O pessoal da CTB fala muito em desconstrução, descomemoração da Revolução, porque é óbvio que ninguém vai comemorar a dita Revolução de 1964, que na verdade não passou de uma quartelada com alguns elementos da sociedade civil engajados. O evento aborda, além da realidade brasileira, a ditadura vivida nos países do Cone Sul, fazendo um paralelo à Revolução Cubana. Há uma novidade que surge nesse contexto e tem a ver com a multiplicação de um surgimento onde não existiam da luta armada. Ou seja, a luta armada a partir da Revolução Cubana e a guerra de guerrilhas, de certa forma, também se transforma em uma espécie de possibilidade concreta que alguns setores avaliam como uma forma de enfrentar determinada situação. Nós vamos ter durante a década de 60 a multiplicação de guerrilhas, praticamente por todos os países, quase sempre em condições muito adversas. A produção cultural da época também foi abordada durante o seminário. Foi um período de grande repressão para os cineastas. Muitos sucumbiram nessa luta, como o próprio Joaquim Pedro Machado, que dirigiu uma Cunaíma, que acabou falecendo com 50 anos de idade, por causa de toda essa perseguição, que teve depoimentos. Ele era chamado para depor. É tipo o que nem os americanos chamaram no final dos anos 50, de uma caça às bruxas. Aquele anticomunismo, o medo da transformação social, que incomodava a elite, a burguesia na época, e os próprios do período militar. Veja a seguir. Funcionários da CE entram em greve e também... As mulheres cada vez mais presentes na construção civil.